Como eu falei no bloco anterior, hoje é o dia mundial sem tabaco, né? Quem tá em casa conversando comigo, fuma! Tá assistindo Casa Grande com um cigarrinho aí na mão? Vamos repensar, né, pessoal? Data serve de aleta, realmente. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 200 mil pessoas morrem todos os anos aqui no país por causa de doenças provocadas pelo cigarro. E o cigarro prejudica não só a nossa saúde, como também do meio ambiente. Foram nove anos de dependência. O vício no cigarro tirava até as noites de sono de Vanessa. Eu não acordava à noite pra fumar, mas eu tinha que ter ele lá, tinha que saber que ele tava lá pra eu pegar a hora que eu precisasse eu fumar. E não? Senão não tinha jeito. Aí eu ficava brava, nervosa, estressada, eu queria o cigarro de qualquer jeito. E não adiantava os apelos do marido. Aliás, a insistência deixava Vanessa ainda mais irritada. A gente que fuma não quer escutar ninguém falar pra você, para de fumar. Porque tem um mau cheiro do cabelo, um mau cheiro da boca, porque tem as doenças. No Brasil, são registradas 200 mil mortes por ano por causa do tabagismo. Que, aliás, está relacionado a 45% das mortes causadas por doenças cardíacas. 85% das mortes causadas por bronquite e enfisema. 90% dos casos de câncer no pulmão e 25% das mortes causadas por doenças vasculares. Entre elas, derrame cerebral. Para eliminar os riscos, não há outra forma a não ser parar de fumar. E é aí que está o problema. O cigarro é uma droga que causa dependência física e dependência psicológica, que é o hábito. E não é fácil realmente parar. Então, a pessoa precisa querer e a pessoa precisa de ajuda, muitas vezes com tratamento clínico. As diferentes fases do tratamento envolvem mudança de hábitos e, se for o caso, intervenção com medicamentos. Um dos tratamentos é a reposição de nicotina, que pode ser através de chicletes ou de adesivos transcutâneos. Tratamento com uso de antidepressivos, que tem uma ação de diminuição da compulsão. E o tratamento com um medicamento praticamente específico, que ele age no receptor da nicotina dentro do cérebro. E ele compete com essa nicotina dentro do cérebro e tem uma diminuição, é o medicamento que mais causa resposta no nosso meio hoje. Um desafio diário, se livrar do cigarro não é fácil, mas é possível, é só ter força de vontade. Autoconfiança, autocontrole e decisão, porque senão você não consegue. Porque se você falar, vou reduzir o tanto de cigarro, não adianta. E não é apenas a saúde que é prejudicada pelo hábito de fumar. Uma bituca de cigarro no chão parece inofensiva, mas o estrago que ela pode causar para o meio ambiente é bem maior que se imagina. Para se ter uma ideia, uma bituca descartada incorretamente leva mais de cinco anos para se decompor na natureza. E se ela for jogada em locais onde acontecem com frequência enchentes, as quase 5 mil substâncias que tem o cigarro podem acabar contaminando rios e córregos. Pensando nisso, a Associação dos Logistas do Calçadão, em parceria com alguns comerciantes, instalou 16 bituqueiras, como essa, no centro de Araçatuba. A ideia é conscientizar os fumantes dos malefícios causados pelo cigarro, além de manter o meio ambiente livre de bitucas. A pessoa tem mais uma opção, o fumante, na verdade, tem mais uma opção de estar eliminando, descartando no lugar correto. A intenção é trazer saúde, tanto para o meio ambiente quanto para a pessoa. Saúde, limpeza e organização. Saúde, limpeza e organização. Saúde, limpeza e organização.